Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube Hoje nação Celeste vai falar do Cruzeiro que confirmou na live do presidente a proposta pelo Romero E convocou a torcida pra campanha Dependemos dele Informação foi revelada pelo presidente Celeste, Sérgio Rodrigues, beleza? Então fica aí até o fim do vídeo, que durante essa notícia de agora, durante esse vídeo inteiro A gente vai falar pra vocês aí sobre como a gente pode ajudar o Cruzeiro nessa campanha, beleza? Não é em pagar, não é doar dinheiro, não é nada, é só entrar lá nas redes sociais do Romero, beleza? Também vamos falar sobre a Belbraga, que revela a pressão dos jogadores pra acerto com o Cruzeiro em 2019 Contrariando a versão dada pelo Itair O treinador disse que recebeu ligações de atletas pra fechar com o clube em setembro do ano passado E também disse que não queria vir, né? Então eu lhe pergunto, por que veio, cara? Por que, mano? Não adianta só pra rebaixar o Cruzeiro Isso aí mostra quem que mandou no Cruzeiro no ano passado Quem mandou? Thiago Neves, Dedé, Edilson, né? Essa galera aí foi quem que mandou no Cruzeiro no ano passado Fred, Egídio, né? Só esses lixos aí que mandaram, né? O Dedé, eu vou tirar um pouco ele de lado aí Porque a única coisa que ele fez foi falar, né? Dar sua opinião pro Roger Senna Eu acho que ele tá mais num grupo ali de amizade com o Léo, né? Com o Fábio, do que com o Thiago Neves Apesar de todos serem amigos, né? Mas antes da gente parar o vídeo Eu vou pedir aí pra você se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos vídeos saírem Ficando sempre por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro Seja mercado da bola, melhores momentos das partidas Seja no estado da Cruzeiro, né? Que é o maior time da história dos esportes em equipe O time com o maior aproveitamento em partidas e campeonatos Tem milhares de títulos, né? E assim, você só vê aqui, beleza? Então, na ação, é isso aí Bora pra notícia de hoje Bora pra falar do Cruzeiro Porque, galera, vamos começar falando sobre a Belbraga E depois a gente fala sobre o Lucas Romero, beleza? Porque, no final de setembro do ano passado O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Abel Braga Naquela ocasião, o então vice de futebol, Idar Machado Disse que os atletas tornaram em conhecimento do acerto Apenas no dia do anúncio Contudo, em entrevista ao canal Fox Sports nesta quarta-feira O Abel revelou que só assinou com o Clube Celeste Pela insistência de alguns jogadores do elenco Que trabalharam pra chegada dele com ligações e mensagens de celular Abre aspas De certa maneira, não conseguiu E eu fui Conseguimos, né? Vencer o Corinthians fora de casa Tivemos empate com o Fluminense E um gol mal anulado, né? Tivemos vitória contra o São Paulo Tivemos jogos interessantes Disse o Abel Nessa parte em que ele disse sobre o jogo contra o Fluminense Eu acho que tá certo Porque naquele jogo Teve um gol mal anulado, sim Que o Vardel falta do Robinho Sendo que quem puxou o Robinho Foi o jogador do Fluminense, né? Que tava caindo O jogador caiu, puxou o Robinho no chão E aí, né? Deu ruim, foi pro Cruzeiro, né? Que teve o gol em seguida E foi anulado por causa disso, né? O juiz não tinha dado falta Quem deu foi o Vard Que no ano passado só prejudicou o clube, né? Esse ano não deve ter Vard, galera, né? Na Série B também não tem, né? Onde a gente vai jogar não tem Vard Né? Só o juiz de campo mesmo Né, galera? E o Abel Braga assumiu o Cruzeiro no dia 27 de setembro E ele chegou pra vaga do Rogério Sendo que enfrentou problemas de relacionamento Com os jogadores mais experientes do elenco Rogério ficou 8 partidas no comando da Raposa E o Abel não durou muito tempo Com apenas 14 confrontos Abre aspas Eu fui contratado pelo Itaíra Assim que ele me contratou Uma semana depois ele saiu Eu não tinha hábito de pegar clubes no meio E no final do ano Tinha sido difícil pro Rogério Ficou 4 ou 5 jogos Não pegaram a filosofia dele Teve uma relação que não deu certo Os caras me ligaram Estou falando de jogadores Tenho uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro Porque eu, com 2 anos de contrato com o PSG Em 81, com problema no joelho Queria voltar porque senão seria Teria que fazer outra cirurgia lá, né? Refrisou o Abel Dos jogadores experientes do elenco O Abel liderou trabalhos vitoriosos no Fluminense Como é Thiago Neves e o centroavante Fred Eles foram alguns dos atletas que insistiram, né? Na chegada do treinador Agora a versão dada pelo Itaí Machado, né? Foi que em entrevista coletiva no dia 27 de novembro do ano passado O Itaíra fez questão de dizer que os atletas não sabiam da negociação Abre aspas Os jogadores ficaram sabendo da negociação Da contratação do Abel Somente agora Achavam até que ia ser outro No caso do anterior, Roger Senne 11 atletas afirmaram que preferiam o Rogério Não acho errado o jogador opinar em nada do clube Disse o então dirigente Hoje o Itaí Machado é investigado pela Polícia Civil Pelo Ministério Público Pela suposta prática de 5 crimes No comando do Cruzeiro Que é Falsificação de documentos Falsidade ideológica Apropriação em débito Organização criminosa Lavada de dinheiro O Abel Braga diz que não entendeu a queda do Cruzeiro E o treinador destacou que segundo relatos dos jogadores O ambiente no clube era muito bom Assim como as condições de trabalho Depois da saída do Abel O Adilson Batista ainda assumiu o time Mas não conseguiu livrar a raposa da queda Abre aspas Em uma semana o Itaíra saiu e entrou o perrelo O problema é o seguinte Tudo que foi medito pelos atletas é assim Ambiente excepcional Comissão técnica excepcional Condição de trabalho excepcional O grupo em momento nenhum colocou o problema financeiro Como uma causa ou motivo Ambiente muito bom Não dava pra entender Falava que os caras estavam Numa situação crítica Vocês tem uma maneira de jogar Nós temos que sair Nós temos que criar Nós temos que marcar E assim fizemos em praticamente todos os jogos Também não conseguiu Igual o Rogério não conseguiu Depois veio o Adilson mais pedacinho E também não conseguiu E assim o Adilson foi no finzinho Eu acho que já não era o certo Contra ele Você pode ver que toda equipe que está desesperada E vai ser rebaixada Vem com essa galera de treinador no fim Você pode ver Ver o Inter Quando caiu o Inter Contra a tolisca doido Aí vem Mano não dá Você tem que pôr o cara que sabe Você tem que pôr um cara lá com nome Um cara famoso Um cara gigante Ainda mais uma equipe grande Igual o Cruzeiro Igual o Inter Quando foram rebaixados foi por roubo Tanto que lá no Inter O cara saiu no outro ano Aí assim A gente vê que o Cruzeiro E o Inter foi até igual o Cruzeiro Porque quando o time caiu O D'Alessandro Voltou para o Inter Então isso aí a gente sabe Que é igual no clube Igual o Cruzeiro Voltou o Marcelo Moreno Que é ídolo do clube também E assim É claro que Em comparação de ídolo Idolatrio O D'Alessandro é muito mais ídolo No Inter Do que o Marcelo Moreno É ídolo no Cruzeiro Mas mesmo assim É a mesma coisa praticamente E assim O Cruzeiro Caiu no ano passado Foi por causa que o jogador Que mandava no time O jogador que mandava no clube E o dirigente que mandava Roubava E a polícia está batendo na porta Mas ele já está aqui E está armachado Sua casa vai cair Você sabe disso Vamos Eu estou esperando Cara No dia que você for preso Cara Eu vou soltar um foguete E vou fazer uma live Para comemorar Beleza Então na sua Agora bora falar do Lucas Romero Porque o presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues Confirmou nesta quinta-feira Durante live Transmitida pelos canais oficiais Do clube Que formalizou uma proposta Ao volante Lucas Romero Do Independiente O mandatário afirmou Que agora o retorno A Belo Horizonte Só depende do próprio jogador Sérgio inclusive Convocou a torcida Para pressionar o volante Nas redes sociais Com criação de hashtags Pedindo seu retorno Na toca 2 Nesta quinta O irmão do argentino Indicou em seu Instagram A possibilidade De um retorno do clube mineiro Coisa que você já viu Aqui no canal Abre aspas Existe uma proposta feita Dependemos dele A gente sabe A situação do Cruzeiro Temos que ter austeridade Ter uma gestão Pé no chão A proposta está feita Realmente Estamos dependendo dele Da situação dele no clube Dele no Independiente Da Argentina Se a torcida quiser engajar Vamos na hashtag Feche Romero Romero aceita a proposta Já sei que o irmão dele Postou uma foto hoje No Instagram Falando de Cruzeiro A família dele Também quer vir A gente não vai medir esforços Disse o Sérgio O Romero atualmente Defende o Independiente E ele foi contratado Pelo clube argentino Em julho de 2019 Entre pagamentos Avela e Sarsfield E Cruzeiro Os argentinos Investiram 5 milhões de dólares Cerca de 19,8 milhões de reais Na cotação da época E firmaram um vínculo De quatro temporadas Com o meu campista A avaliação interna É de que o atleta De 26 anos Ainda não correspondeu Às expectativas Contando o Sul-Americana Campeonato Argentino Copa da Superliga E Copa Argentina Ele disputou 23 jogos Sem balançar a rede Contratado pelo Cruzeiro Contratado pelo Cruzeiro Junto ao Vélez Em fevereiro de 2016 O Romero participou De 152 jogos Marcou 3 gols E ganhou 4 títulos Como eu tinha dito No vídeo Do irmão dele Que foi feito hoje Mais tarde Do irmão dele Com a camisa do Cruzeiro Com tudo mais Com os emojis Emojis do irmão dele Lá na publicação Tinha a casinha Tinha a palavra Andy E tinha uma setinha Ou seja Praticamente volta Pra casa Por aí Tinha um carinho Emoji de sorriso Achando bom Queriam voltar pra casa Eu também acho Não sei como é que está Lá na gente Na situação política Mas lá não é muito legal Igual aqui Aqui já não é muito bom Lá já também Não é grande coisa E assim Eu tenho certeza Que eles gostaram De voltar para o Cruzeiro O Romero Podia trazer Sua família Eu não sei se ele Conseguiria manter Todos aqui Igual da última vez Que ele foi pra lá É por causa da família Né galera E assim Eu queria falar também Que o Romero Teve mais títulos Do que gols no Cruzeiro Ele fez 3 gols Ganhou 4 títulos Que foi 2 Copas do Brasil De 17, 18 e 2 estaduais Mineiros De 18 e 19 Versátil Ele atuou tanto no meio campo Quanto na lateral direita Em sua volta Portanto Daria alternativa Em duas posições Ao técnico Enderson Moreira Na Série B do Brasileiro Além disso Ex-camisa 29 Sempre demonstrou carinho Ao clube A preço pelos torcedores Prometendo um dia Retornar à Toca 2 Ou seja Aí nos comentários Vai estar as redes sociais Do Lucas Romero Beleza Eu vou colocar aí pra vocês Quem quiser ir lá Entrar nas redes sociais dele Colocar a hashtag Volta Romero Hashtag Fecha Romero Aceita aí Romero Hashtag Criada pelo presidente Foi Fecha Romero Beleza Vou estar aí pra vocês É só vocês entarem aí E comentarem Beleza Então na Série Esse foi o vídeo de hoje Obrigado a vocês que assistiram Se gostou deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreve E ativa o sininho Que você recebe as notificações Quando os vídeos saírem Ficando sempre por dentro De tudo que acontece no Cruzeiro Então é isso aí Obrigado a todos Valeu até a próxima Falou na ação Valeu Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti